Mais uma vez, dando seguimento às comemorações do dia 7 de setembro, agora no Jabuti, mostrando que o Eusébio não tem nada desigual. Todas as localidades trabalham com o mesmo amor, interligando toda a educação e mostrando que através da educação você consegue desenvolver o espírito cívico em cada um e com isso ter uma vida melhor. Os nossos pais também, eles sempre estão ao nosso lado. Tudo que a gente vai fazer, a gente liga, a gente pede e eles estão sempre ao nosso lado. Então, assim, nós, graças a Deus, que nós temos uma equipe muito boa, os nossos alunos, as crianças que gostam de participar. Inclusive, eu me emocionei ontem com o ensaio do hino do Eusébio, que foram lindos, eles são crianças educadas. Então, assim, tudo que a gente vai fazer é em prol da nossa comunidade. O nosso papel é trabalhar para o aluno, para o pai, para a comunidade. E agradecendo também, que eu não poderia deixar eu esquecer, a dona Gorete Frota, né, que tudo que a gente pede, ela sempre está ao nosso lado. E então, deu certo, aconteceu. E o doutor Asilão também, Antônia, tudo que quiser eu sempre estou aqui. Então, assim, graças a Deus que a nossa equipe é muito boa. E nós trazemos a parte pedagógica, a questão do patriotismo, a questão do ser cidadão, né, de ser patriota, de gostar de estar aqui num ato cívico, de cantar o hino nacional, o hino do Eusébio. E nós fazemos isso todas as segundas e sextas-feiras, na escola, com o nosso aluno, conscientizando-os de que nós devemos amar a nossa pátria, o nosso Brasil e o nosso Eusébio. O meu muito obrigado é a participação dos alunos, da família, que é muito importante, e da minha equipe de trabalho, que conta também com o apoio muito bom da Secretaria de Educação e do nosso prefeito. Legenda Adriana Zanotto